bem vindos ao canal fazenda é bom demais meu nome é rafaela sou técnica agropecuária esposa do alisson mãe do josé e atualmente moramos em uma fazenda de gado de corte criei esse canal com o objetivo para você estar acompanhando aqui nossa rotina com as plantas e animais e provar para vocês que fazenda é bom demais bem pessoal no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quatro vantagens de estar morando aqui na fazenda e dentro da segunda vantagem que a alimentação eu vou estar mostrando diversas fontes de alimentação aqui que a gente mesmo produz e depois no finalzinho eu quero que vocês comentem compensa ou não compensa morar na fazenda bora assistir o vídeo na primeira vantagem de estar morando na fazenda é uma água de qualidade e não precisa estar pagando mensalmente por essa água né então aqui na fazenda nós temos um poço artesiano o reservatório acabou de encher e eu vou botar ela mostrar para vocês aí pessoal para quem não conhece um poço artesiano é esse aqui da fazenda né ele tem esses dois canos porque é para dois reservatório né e desse aqui vai subir para outro então aqui na fazenda são três reservatório na verdade aquele que desce para o chão aqui é a mangueira né se você quiser pegar a água direto do poço né aí agora eu vou estar mudando aqui porque encheu esse aqui ele encheu só que eu vou deixar ele aberto porque lá em cima nele eu vou estar fechando para a água e no outro reservatório né agora esse aqui eu vou estar abrindo para ele também para estar diminuindo a pressão porque lá no outro a mangueira é mais fina aí dá muita pressão acaba arrebentando né então agora vai estar a água tá indo para dois reservatórios lá em cima vou estar fechando para mandar para o outro aí pessoal como eu falei para vocês o reservatório estava derramando por isso que eu fui lá e abri para o outro e agora aqui no pé dele eu vou abrir para ir para o outro lá de cima e eu quero a bomba a bomba a bomba a gente puxa água lá manda aqui ó entrei um pedaço mangueira e depois que em queda natural vai para os bebedores agora que eu vou tá fechando e aí a água vai subindo lá para o outro reservatório Porque ela é longe, não dá para ver não. Na segunda vantagem de estar morando na fazenda, é a alimentação. Conseguimos produzir grande parte dos nossos alimentos. E sabemos a qualidade desse alimento, porque sabemos o que estamos colocando ali, né? E também fica saindo em baixo custo para nós. Se vocês querem que eu faça um vídeo calculando quanto que gasta em cada alimento, é só colocar aí na descrição que depois eu vou estar fazendo para vocês. Bora ver os tipos de alimentos? Segunda vantagem, pessoal, alimentação. Carne de galinha, frango, ovos. Se você tiver poedeira, você vai ter ovos na sua casa. Aqui no caso, esses aqui eu não vou estar recolhendo eles, porque eles vão virar pintinho, né? A galinha está no choco. Quer ver uma galinha chocando? Aí, ó, essa aqui também está chocando. Aí, ó, abelha. Uma coisa muito bom na fazenda. Tem abelha, né? Tá polinizando as plantas. Pessoal, um desses alimentos é a carne suína. O porco, né? Então, com o porco aqui, a gente consegue produzir a banha, que eu uso em todo tipo de alimento que precisa de gordura, né? Em quitandas também eu utilizo banha, né? E dá para produzir a carne. Tanto a carne fresca, né? Quanto linguiça. A gente produz aqui também. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque há pouco tempo a gente fez a limpeza do nosso porquinha, né? E dá para você estar acompanhando como é feito o abate do porco caipira aqui na fazenda. Vou deixar na descrição desse vídeo. Quando eu vim neste mundo, dizem que eu era inocente, mas no mundo espiritual o passado é o presente. Vim crescendo e observando, me entendendo por gente. Nem sendo eu percebi, na fase de adolescente. Foi quando meu pai falou, já disse o meu avô, ninguém fica para a semente. Oi pessoal, nossa criação de porco. Vou contar aqui para vocês a diferença. Esses dois aqui eram irmãos, chegaram junto aqui para nós, ó. Só que esse aqui, ele já veio doente. Olha a diferença. E ela não adoeceu, né? É saudável, né? Deu tipo uma pneumonia nele. E ele veio do mesmo tamanho dessa aqui, ó. Adoeceu. Em um sítio bem distante morava um lume, a mulher e o filho Ao lado de uma fazenda onde o fazendeiro fez triste destino Pra tomar o sítio chegou A matar aquele casal O menino encapou A mata que o livrou Tá ser a humana demais Bem pessoal, outra vantagem da alimentação é o leite. Aqui a gente tem vacas leiteiras, né? Somente para o nosso gasto. Então com esse leite a gente tem a oferta do leite. Dá para estar fazendo queijo, doce de leite, creme de leite, O leite condensado, a manteiga. Então com isso eu faço tudo E a gente evita despesas na cidade E ainda tem a qualidade do produto Porque já vem direto da vaca. Eu quero falar do tempo Dentro do tempo agora Aqui no tempo presente Também nos tempos de outrora E na justiça do tempo Aonde está a vitória Com paciência No tempo é que a gente se transforma O tempo de Deus é grande É o próprio infinito Hoje é tempo de acordar Pra ver o mundo bonito No tempo passado fica A nossa história em registro O tempo é o condutor Lendo o pino, o professor Nosso mestre, Jesus Cristo Vamos construir Um tempo de amor e paz Mostra que somos capaz De acabar com a guerra Derrubar muralha O império da maldade E praticar a vontade Pro bem reinar sobre a terra Mais um alimento aqui pra lista É a carne bovina A gente Como eu já havia falado A gente trabalha em uma fazenda de gado de corte Então o que mais tem aqui É boi No pasto Então acaba que O patrão Acaba cedendo um boi pra nós Ou se não ceder A gente acaba comprando Já direto O boi E a gente mesmo Faz o abate O preparo da carne E tem carne aí Pra seis meses Eles devem estar pensando Esse povo Quando vai na cidade Fazer compra Nem no açougue Eles não passam O açougue A única coisa que a gente compra É o bacon Porque a gente aqui Não tem defumador E o bacon É uma coisa Uma carne suína Bem saborosa Fiquei aqui o vídeo inteiro Falando atrás De um pé de acerola E eu não vou deixar de falar Alimentos frutíferos Você quer uma acerola Você vem aqui no pé Colo Colo? Você não quer uma acerola? Ah, você quer pegar a acerola Olha, o José quer pegar uma acerola Peraí Aí, ó Outro Outro? Então pega o outro E é um produto Natural, né? É ali in natura Fresco, né? E muito assim Que o José Ele pode colher E já pode comer, né? Não tem nenhum agrotóxico Aqui nesse pé de acerola, né? Então quando você produz Você sabe o que tem ali E você sabe a qualidade do produto Que você está consumindo, né? É uma grande vantagem na fazenda Você não vai comer um pouquinho? Dá uma mudida aí pro povo ver Ah, achei! Tá azedo ainda, né? Tá boa pra fazer suco Cuco Suco, né? Mais uma vantagem na alimentação É a hortaliça E eu fiz questão de gravar aqui Pra vocês verem O tanto que minha horta Está desleixada Aqui, ó Choveu O capim cresceu E se você não capinar O capim toma conta, né? Eu dei uma capinada Que estava pior, né? Só que aí Estava muito mohada a terra E acabou que o capim cresceu novamente E hoje a gente vai Dar um jeito nisso aqui Só que como vai demorar Eu vou gravar isso aqui Pra outro vídeo, tá? Então tudo que você tiver Plantando ali de hortaliça Você vai estar Garantindo uma hortaliça ali Pra você no final Aqui agora Com o período de chuva Eu estou produzindo Só a cebolinha Com pé de comenda, né? E a gente vai estar plantando O maracujá Já é dentro da frutífera, né? E abobrinha, né? Muda de couve Eu vou estar plantando couve Eu vou estar colocando Dentro da categoria alimentação Plantas medicinais Porque a gente ingere, né? Alguns ingerem nala, né? Aqui, ó Um pé de boldo Nós temos aqui na fazenda Então na sua fazenda Dá pra você produzir Diversas variedades De plantas medicinais Eu vou estar mostrando um pouquinho Eu vou estar mostrando um pouquinho O que eu tenho aqui na fazenda Estou comentando Mas tem as panques também Que são plantas Não comum, né? Na alimentação humana Mas pode ingerir Igual aqui a taioba Quem souber fazer esse trinco Não pinica a boca Escreve aqui nos comentários Que eu já busquei diversas receitas Na internet E todas que eu faço Acaba pinicando a boca Capincideira, né? Fazer chá Calmante, né? Outra medicinal Que é a babosa Mas eu fiquei sabendo Tem países pra fora Que comem babosa Como fosse alimento Aqui eu tenho A erva cideira De folha O nome científico Lipa é alba Aí também Pra fazer chá Olha o tanto que A flor dela é bonita, né? A terceira vantagem De estar morando na fazenda É a privacidade Principalmente se você mora Em um lugar Que fica a dois quilômetros Do vizinho mais próximo Aqui no nosso caso É assim, né? Então a gente não tem Barulheira de som De gritaria De barulho de construção Na fazenda O som que a gente escuta É o som dos animais O vento, né? Então isso acalma mente A alma, o coração Quem é ansioso, né? Cura Quem é ansioso Melhora, né? Isso pra mim É uma grande vantagem Olha o nosso sistema De segurança Os animais vivem mais felizes Quando são soltos Igual o cachorro Ele tem a liberdade De estar passeando Despreocupado Na quarta vantagem É a economia Você morando na fazenda Quando você sai de casa Você não se depara Com uma loja Com uma sorveteria Com um shopping E isso são Distrações Que faz a gente Estar gastando Além do necessário Então morar na fazenda É uma economia Outra questão A gente não paga aluguel Não paga conta de água A única coisa que a gente Tem que pagar É conta de energia E internet E no nosso caso A gente nem paga isso Porque a gente Como é funcionário aqui E o patrão É bom Então ele não cobra Energia E nem internet De nós A questão que eu queria Falar de economia É respeito Dos produtos Acaba que o alimento Fica saindo Mais barato Para nós Se vocês Querem que eu Grave um vídeo Sobre desvantagem Escreve aí Na descrição Dos vídeos Que eu posso Estar falando As desvantagens De estar morando Na fazenda Eu falando Para vocês De graça Alguma coisa Eu comentei No vídeo Mas acaba Que não sai 100% de graça Porque tem O custo Do insumo Por exemplo A carne de boi Você precisa Comprar o bezerro E ter Todo aquele processo De criação Então Tem um custo Ali Não vai sair 100% De graça Talvez alguns Vão me criticar Mas quem Assistiu o vídeo Tudo Vai ver Essa explicação Aqui Tá Outra coisa Que eu queria Comentar Para vocês Tem cursos Aqui na descrição Desse vídeo Se você quiser Estar aprofundando Na área É só adquirir E diversas outras Coisas que eu comentei Durante o vídeo Vai estar na descrição Tá Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Muito obrigada Não esqueça De deixar o like E se inscrever No canal E até um próximo vídeo Fica com Deus Alguém me perguntou Se eu sou Gaúcho Responde Que não Por eu gostar De bailar Desde via Minha encanta Sou índio Criança nova Não piscou Góia aí Não pode mexer Cacenteado não Não é? Não é perigoso Não é? Não é? Não é? Não é?